chama galerinha tá no início aí galera mais um toucaiadinho galera tanquizinho aí galera tanquizinho aí galera nossa minha capinha aí e aí galera tem uns alvoantes lá longe galera muita alvoante mesmo lá naquela árvore seca tudo alvoante àqueles pretinho lá e o tanquinho é esse daí galera a varizona seca e a touca eu fiz ali galera camufladinha dentro do capinho ali bem camuflada mesmo dentro do capinho aí tanquinha aí e aí tem as cadornizes galera frigores até perdigão vinha aí galera asa branca a voante e vamos ver no que vem aí galera sariemo que aparecer aí nós vamos tá mostrando aí e bora que bora galera tem que entrar show toucaia já fiz ali galera solzinho quente a tarde galera duas e meia da tarde agora roupinha aí galera roupinha camuflada vai ser aqui galera toucaia aí que é capizão galera é perigoso ficar dormindo ficou dormindo aí aí galera a carabinona tá aí toucaia aí essas coisinhas aí esse tanque vai ser galera estamos aí galera 15 metros do lado de cá 20 20 e poucos metros e é isso aí galera bora ver no que dá aí o que dá aí galera eu vou tá mostrando pra vocês e vambora que bora galera chama galerinha é dentro da toucaia aí galera carabinona aí galera a naja a bruta toda originalzinha galera toda original só fiz preenchimento de poronha preenchi galera ficou top diminuiu bastante aí galera o recuo aí a lunetinha tá suportando de boa chumba aí galera vai ser o lobo aí chumbinho lobo chumbinho aí galera vem com as rebarbasinhas mas um chumbinho aí que dá pra pra tirar ele desculpa pro cãozinho aí galera alguém cai de lei e bora que bora galera vai galera vai ser assim ó pisar aí galera aqui ó pisar o top aí galera pisar o top mesmo aí e chama aqui a nós galera bora vendo o que daí que tá aparecendo aí eu vou tá mostrando pra vocês bora que bora já que não for inscrito galera se inscreva deixa aquele like aí galera pra tá dando aquela fortalecida comente galera compartilha aí e é isso aí galera já quem for inscrito aí galera e aquele abração galera que Deus abençoe a todos aí galera pela força e é isso aí moçada tamo junto bora vendo o que dá no vídeo aí bora que bora bora que bora bora que bora que bora e que bora que bora Obrigado. 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 Tá finalizando galera. Mais uma caçada aí galera. O litinho hoje deu aí galera. Deu duas asas brancas. Deu uma galignon aí galera. barrigaia interna. Freio garantido. A máquina já tá no saco aí Sozinho já entrou Tá em quimtopa aí, viu, galera E é isso aí, moçada Vi pezinho ali que ajudou Bora que bora, galera Até a próxima caçada aí Quem gostou, galera, deixa aquele like Compartilha, galera, comente Se inscreva E é isso aí, moçada, tamo junto Até as próximas caçadas aí, galera Tchau